A CIDADE NO BRASIL 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 Faça o Guilherme jogar no mano a mano Faça o Iago fazer esse facão aí Que os caras lá na perna são bons rapaziada Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bala de fuzil, bala de fuzil. Porra de tão barata voadora. Tchau, tchau. 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 Feliz aplauso do jogo! Bora! Muito concentrado, muito concentrado! Tudo que a gente vem trabalhando! Um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais! Bora rapaziada, vamos fazer um jogo concentrado! Vamos fazer um jogo concentrado! Entrou na zona, pressiona! Pressão, lembra? Pressão! Não fica acomodado na linha! Pressão! Entrou no nosso campo, pressiona! Pressiona, agressivo! E atacando espaço, ataque espaço! Ataque espaço! Quando entra na zona, caiu! Quando entra na zona, aí é pressão! É a pressão aí! Antes a gente falava de cuidar o momento, velho! Agora é a hora de mudar o momento, velho! Momento positivo, velho! Tem uma oportunidade grande pela frente, velho! De tudo que a gente tá passando aí, velho! A gente pode fazer hoje mudar tudo, velho! Faça o melhor, velho! Se entrega! Compete! Um ajudando o outro, um dobrando marcação, um ajudando o outro, velho! A gente tem que ser nossa hoje! Primeira e segunda bola! Personalidade pra jogar! Aparece! Vamos, gente! Bora! Bora! Juntos! 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 Amém. 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 Nação, se inscreva na TV Leão 9 Bet.